Abertura Abertura Monizando no caramba, Aurora E os integrantes da vida noturna se foram dormir E a Dama da Coitiga estava vivo também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Silêncio e o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sol Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o dobro Daquela mulher Aflou da noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida Noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Silêncio e o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sol Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Que eu lembro que estou Talã sol Percei Eu ben Que eu lembro que está Que eu lembro que está Porque eu lembro que está Eu creia Que eu lembro que está Que eu lembro que está Loca Sair de que está E aí Onde está Aquela colcha de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para nosso abrigo e nossa pobreza Aquela colcha de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Verás com a garçalho colcha de cetim Mas quando chegar um frio no seu corpo feito Tu vais te lembrar da colcha e também de mim Eu sei que tu não te lembras de dias amargo Que junto de mim fizestes um lindo trabalho E nessa vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueces daquela colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Verás com a garçalho colcha de cetim Mas quando chegar um frio no seu corpo feito Vai te lembrar da colcha e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo Terás com a garçalho colcha de cetim Terás com a garçalho colcha de cetim Mas quando chegar um frio no seu corpo feito Tu vais te lembrar da colcha e também de mim Ela espera e não desespera na beira do caís Ela quer quem vier quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar indireto vacina em qualquer direção No seu corpo embinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha na beira do caís Fim de beijo é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos de nós um presente No instante se torna mocinha do interior No alguém na pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai a filha querida Ele nem quer saber como é que está sua vida Ela tem em ser muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do caís Quer comina como secretária da beira do caís Que trabalha como secretária da beira do caís Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tem ódio E morro de amor por ela Se hoje estamos juntinhos Amanhã nem me vejo Sem parado e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio pra fora É pra chamar pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho É perdura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo, querendo esse amor Doentio Mas se falto pra ela O mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Respondi tem ódio E morro de amor por ela Se hoje estamos juntinhos Amanhã nem me vejo Sem parado e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás É entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é perdura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo, querendo esse amor Doentio Mas se falto pra ela O mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é perdura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo, querendo esse amor Doentio Mas se falto pra ela O mundo sem ela Também é vazio O mundo sem ela O mundo sem ela O mundo sem ela Eu pensei em entregar meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás Descubri que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha pai Descubri sempre um exemplo, vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero nem preciso de amor, doida e sem juízo Só para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou em te dar um nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Todo dia me enganava Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais, muito doida, muito doida Você é doida demais Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas, por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Sara, onde é que você se esconde? Eu, Sara, minhas cartas, por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Eu não sei se você morreu na guerra Eu não sei se você sobreviveu Eu só sei que não há ninguém na Terra Quem sinta a sua falta com eu Eu só sei que não há ninguém na Terra Quem sinta a sua falta com eu Sara, eu sou seu melhor amigo Sara, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Se eu tanto triste É porque não tenho você Com outras mulheres Já não tenho o mesmo prazer Você chegava Seu perfume me embriagava Se eu tanto triste De sua boca Eu ouvia belas palavras Seu canto triste É porque tudo mudou Você se foi Só saudade Jô me profetou Em nossa cama Em nossa cama Outro amor Não consigo amar E meu corpo reclama Se alguém Perder em seu lugar E agora eu pergunto Meu Deus Com quem ela está Se ela é infeliz Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que essa outra pessoa Me fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Se eu canto triste Se eu canto triste É porque tudo mudou Você se foi Só saudade Escomido Ficou Em nossa cama Outro amor Não consigo amar E meu corpo reclama Se alguém Deita em seu lugar E agora eu pergunto Meu Deus Com quem ela está Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que essa outra pessoa Me fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Nos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Legenda Adriana Zanotto